E aí, vamos ver a última parte lá no Rio Araguari, Comunidade Triunfo, em Ferreira Gomes, pertencente ao estado do Amapá, com os pescadores, agricultores, e ele é pastor. Isso, pastor. Muito bem, vamos à matéria, acompanhe essa última parte, preserve a natureza. É tempo de plantar árvore, vamos plantar árvore, gente, é muito bom no combate ao aquecimento global. Você está na Arte TV, vamos à matéria, vamos lá, vai daí. Olha só, olha as galinhas poideiras, olha as galinhas chocando, aí já tem... Mostra o ovo, mostra o ovo, só um instantinho lá. Eu vou mostrar esses ovos aqui que são de galinha galizé, esses daqui são grandão. Meu Deus, olha, é ovo de codorna, não é isso? Não, é de galinha galizé, dessa aqui. Como assim? Dessa aqui, olha. Olha aí, olha o que tem aqui. Esse aqui é ovo de pato. Ovo de pato? Se come... Não, já faz muitos anos que eu não como ovo de pato. Tem a diferença de sabor da galinha com ovo de pôto? Tem, tem uma diferença, tem uma diferença. É melhor? Não, melhor da galinha. Melhor da galinha, é. É verdade. Mas, rapaz, que árvore é essa aqui? Chegamos na árvore de viru. Olha mesmo, é. A árvore de juruí, não é, minha gente? Olha. Ei, mole sempre ela pela manhã, porque ela é de beira de rio, seu juru. Olha que tá por aqui, minha inscrição. Olha aí. Diz aí, diz aí. É comum? Isso aqui é galinha comum. A galinha comum que a gente tá criando. A gente só cria só pro consumo mesmo. Aí só dá ração? Aí a ração, água, tudo pra eles aí. A comida não falta. Eu boto de manhã e de tarde. A água, eu troco todo dia. E a maior parte é o senhor mesmo. É só eu mesmo. A minha esposa, ela trabalha também. E a velha tem que usar a fazenda dela da casa. Aí é o meu que faz. Aí você tem a parte pra Deus. Que o senhor tira nos fins de semana, não é isso, pastor? Eu tenho também meus bichinhos também. Olha como é que tá por aqui, ó. Tem todo tamanho ali. Ah, olha os pintinhos aí. Pintinhos aí. Olha, rapaz. Aí o milhozinho e tal. Olha a água aqui dele. Esses pintinhos ali. É. Aqui é o sítio do pastor Nilo. É em Ferreira Gomes, no Amapá. As margens do majestoso rio Araguari. Isso. Seu Nilo, o senhor vem notado que no decorrer dos tempos o calor vem aumentando, vem ficando mais quente. A temperatura do ano pro outro, ela muda. Preste atenção de ano de 2003. Vamos só pôr 2012 pra 2003. a temperatura vai ser mais quente. Esse ano, ano passado, não tava tão quente. Esse ano tá mais quente. E por causa de que, seu pastor Nilo? Olha, isso aí eu posso lhe dizer porque é mudança de tempo, né? Queimadas, derrubadas, poluição. E não é tanto isso. É mudança de tempo porque os tempos estão próximos. Aí tá aparecendo tudo. Tá aparecendo tudo. O senhor já sonhou com Jesus? Já, já. Já sonhei com Jesus. O senhor pode dizer pra nós o que ele disse pro senhor? Olha, eu sonhei, eu vou contar pra vocês aqui um testemunho rapidinho. Rápidas palavras, né? Eu sonhei que Deus me amostrou assim. Ele chegou comigo e falou pra mim assim. Ele disse, olha, tu tá vendo aquele gado ali? Eu disse, tô. Gado só, gado branco. Mas muito gado. Ele disse, pega aquele gado e atravessa o oceano. Aí eu disse, mas como eu vou atravessar o oceano? Como eu vou atravessar o oceano que se eu não tenho... Eu vou afundar, eu disse. Ele disse, monta nesse cavalo e veste essa roupa branca e monta nesse cavalo branco. E atravessa o oceano. Faz o que eu tô te mandando. Ele falou pra mim, Deus. Aí eu me vesti na roupa branca e montei no cavalo. Aí eu dei dois gritos só, mas era muito gado branco. Eu dei dois gritos. Aí saiu um totuninho assim. Aí eu levei pro o oceano assim. Aí nós atravessamos. Por cima d'água não afundemos nem eu, nem o gado. Aí quando chegou do outro lado, ele disse pra mim assim. Tu viu? Eu disse, vi. Ele disse, então, faz só o que eu mandar. O que eu não mandar, não vai fazer as coisas que não é... Tu não vai alcançar lá. Agora quando eu mandar tu fazer, tu faz. Porque o Espírito Santo nós conta. Ele já nos amostra o que é pra nós fazer, né? O Senhor sabe, né? O Espírito Santo, ele é forte. Aí, Deus... E essa aí é pra fazer as pequenas embarcações, né, Senhor? Aqui é pra ajeitar um pouco a congregação aqui. É um assoalho aí que falta ajeitar. Aí eu mando serrar a madeira até aqui mesmo. Aí eu mando serrar. Aí a gente vai arrumando. Isso aqui é um pé de contiteira. Se Deus quiser, vai sair a igrejinha, não vai? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ajuda a sua. Que Deus vai mandar. Sim, sim. Aí nós vamos fazer. Todo mundo. Tem uns quantos amigos aqui também que já me ofertaram. Quando eu for mexer... Vai ser aqui onde estamos, a igreja? Olha, eu quero fazer uma de roinaria, mas só que tá muito rápido. E por enquanto eu quero fazer uma de bandeira. Porque eu congrego aqui nessa varanda, mas na casa da gente não é importante. E aquela casinha ali? Aquela casinha é da minha filha. Vem pra cá. É da minha filha. Isso aqui é o cupu também. Cupu, açu. Cupu, açu. Aí eu já meto no lado, não pede a sair. Hum, vai tirar. Não, 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 não. É assim. Um vai tirar a força do outro. Vai demorar a crescer. Espero que cresça. Eu vou tirar ele. Eu vou tirar o açaí e vou deixar só o cupu. Ah, tá. Quando tiver maior, mais de bom medo no corpo. Aí tem a graviola por ali. Aí eu vou plantando. Vou plantando. Tem batata. Nós acolhem esse monturo de manívo aqui. Olha, mostra o que ele tem de terreno aí pela frente, minha gente. Olha aí. Olha, dá pra fazer uma senhora igreja. É verdade. É muita coisa pra plantar. Aqui tá fumaçando lá a caieira, que tá aqui em fogo pra fazer o calvão. É, e o vento. E é bem ventilado aqui, né, rapaz? Bem ventilado. Eu tô limpando aqui, nós vamos fazer uma vigília, quando Deus permitir, aqui no chão. Aqui já foi de pai pra filhos, pastor Nilo? Ah, como assim? Não, isso aqui. Isso aqui era antes, eram os seus pais, depois passou pro senhor. Não, isso aqui é uma herança. Era da minha mãe. Pois então. A minha mãe é falecida. Aí o meu pai dividiu. Pra quadra, o seu pedaço. Aí dividiu tudinho. Esse aqui ficou pra mim. Aí eu tô beneficiando, né? Porque o meu filho não para. Bora ver, Dani, que a gente já... Já estamos embora, meu jovem. Aí a gente vai beneficiando e vai... Quem é lá em Macapá de parente seu? Amigo? Muitos? Lá em Macapá, amigos eu tenho muitos, amigos. A filha eu só tenho duas filhas e um filho pra lá. Macapá. Mora lá, é. Muito bom. Todo tempo é assim, ventilado, pastor? Todo tempo. Esse daí, ali tem um pé de jatobar. Esse daí é cajueiro. E assim vai. É todo tempo ventilado. Todo tempo é assim, ventilado. 24 horas por dia. 24 horas no ar. Até de noite, só vai parar um pouquinho de bomba na madrugada. Aí tem vez que eu dormo aí na varanda aí... Pois então, tem vez eu dormiria toda vez. É. Na varanda. Aí tem vez que a mulher fala pra mim, tu vai dormir pra onde? Eu vou dormir lá na varanda. Bem, tu e eu depois de dormir aqui. Mas lá bate o ventão lá. Pois é. Eu acho gostoso o frio da madrugada, né? Isso. É verdade. Esse aqui é um abacateiro. Esse pé de abacate aqui, ele tem uma faixa mais ou menos. Ele nunca deu uma fruta. Ele floria, chega e ele fica pelado. Aí ele nunca deu uma fruta. Então, esse pé de abacate aqui, ele tem uma faixa mais ou menos de uns 20 anos. Esse pé de abacate. Pastor, pra fechar com chave de ouro, Qual é a mensagem que você dá pra aquela pessoa que tá triste com a vida, tá desanimado, tá triste, tá pensando em coisas ruins pra sua vida? Qual é o recado de incentivo, coisas boas, em nome de Deus, que você dá pra essa pessoa, que precisa de apoio, de uma boa mensagem? Olha, aqui, como nós estamos de frente na obra, chegar uma pessoa, por exemplo, que estiver triste, a gente vamos orar, né? Vamos orar pra aquela pessoa. Muitas das vezes, aquela pessoa, ele não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Ele não tem conhecimento da palavra de Deus. Aí você chega, você ora, leva aquela palavra no coração daquela pessoa. Quando aquela pessoa sai de lá, se ele veio com o coração fechado, ele vai sair de lá com o coração aberto. Eu quero dizer, a pessoa que tá assistindo o senhor, aqui pelo programa Arte TV, ele quer ver uma palavra de conforto, porque ele tá triste com a vida. E o que o senhor diz pra ele, pra essa pessoa? Nesse momento. Confia em Deus de todo teu coração, de todo teu entendimento. Sim. Se liga. Sim. Confia em Deus, né? De todo teu coração, de todo teu entendimento. De todo teu entendimento. Com Deus que tem. Porque o Deus é o primeiro lugar, né? E Deus é um só, né? Deus é um só. Por isso que tem aquele corinho que diz assim, Breve ele vem, quando eu não sei. Breve ele vem, Jesus vem outra vez. Né? Isso, muito bom. E aqui é a Capimarin, acertei, Pastor Nilo? Capi Santo, Capimarin. Capimarin, muito bom. O senhor tem só essa de Capimarin? Sei lá, ó. Tá bem? Dá pra arrumar só um pouquinho pra gente tomar daqui a pouquinho? Dá, dá. Só um pouquinho. Olha, Capimarin, rapaz. E é bom que baixa a pressão. Você não tem problema de pressão alta, tem? Não, não tem, não. Graças a Deus, graças ao Capimarin também, principalmente a Deus. Mas Capimarin é bom que abaixa a pressão, sabia? Chá de canela, sobe pressão. É, né? Canela, se tiver problema de pressão baixa, chá de canela. E não é essa canela aqui, não. Olha, não é essa canela aqui, minha gente. Tá certo? É chá, essa aqui é Capimarin. Olha só, meu. Aí, às vezes eu fico lá na cabeça do trapiche. Eu ando por aqui, eu alimpo isso aí, porque eu gosto de estar andando. Daqui mais uns quatro anos, se eu não morrer. E o senhor não morrer, venha por aqui. Opa! Como é que tá esse terreno aqui? Não vou morrer. Deu uma igreja. O senhor também não vai morrer. Deu uma igreja. Vou estar de testemunho aqui. E você vai dar um dia o seu testemunho aqui na frente do público da igreja. Porque eu sei que Deus tá tocando o seu coração. César, com certeza. Você é um servo de Deus. Somos. Somos servo de Deus. Você é evangélico? Sim, também. Então pronto. Então você sabe as leis de Deus tudinho. Não precisa estar falando no senhor, porque você sabe as regra. Não vai saber todos, mas a humanidade sabe, né? Verdade. Tire só um pouco. Pastor, tire só um pouquinho aí. Tá bom. A gente tomar daqui a pouquinho aí. Daqui a pouquinho. Majestoso Rio Araguari. Olha, vai tirar um... Capi Santo. Capi Santo. Conhecido como Capi Santo. Conhecido Capi Marim. É, olha aí, minha gente. Aqui é no sítio do Seu Nilo. É... Em Ferreira Gomes, no Amapá. Comunidade Triunfo. Olha ali. Só um pouquinho disso. Aqui tudo é natural. Tudo é natural aqui. Quer comer um macaxeiro? Vai lá, arranca. É natural. Quer comer um... Quer tomar um chá do Capi Santo? Vai lá, tira. É natural. Sabe? E olha, é uma flor. É uma flor dela. Aqui é o que, pastor? Isso aí é a plantinha também que eu planto. Eu gosto de... Que planta é essa? Isso é uma plantinha. Isso aí é... Irmã Renéde? Oi. Como é que chama essa plantinha? Ah, essa é a famosa desinflama da roxa. Desinflama da roxa. Ah, desinflama da roxa. É medicinal? Algo assim, é? Isso. Isso. É medicinal, é. Medicinal. Pode fazer o chá. Pode fazer o chá. Olha, interessante. Não sei lá, por aí eu tenho o Saratudo. Ah, o Saratudo. Eu vou falar no Saratudo. O Saratudo, você quer ver a alva dele? Não, não. Não, não. O nosso tempo fechou.